E hoje vamos falar de inclusão digital e quem já passou dos 40 anos está cada vez mais interessado em dominar o mundo virtual, assim como os jovens. Veja na reportagem de Alcione Miller. As redes sociais já fazem parte da vida de muita gente, inclusive desse grupo de pessoas mais maduras, que mais parecem crianças descobrindo novas oportunidades e um mundo diferente. Hoje a tecnologia em tudo, eu trabalho como motorista, a tecnologia embarcada me obrigou a ir em busca de mais informação, então nada como a informática, acho que é o caminho. A tecnologia e a computação estão presentes hoje em tantos setores, em tantos lugares, na vida da gente, pessoal mesmo, acho que o primeiro momento move eles aqui em função disso, mas também pelo conhecimento próprio, acho que é um desafio para eles conseguirem aprender isso tudo e é uma superação também para eles. O relacionamento da melhor idade com as redes sociais não difere tanto dos demais internautas. Eles usam a plataforma tanto para conversar e diminuir a solidão, quanto para jogos. O índice de inclusão digital é maior nos lares em que os idosos convivem com filhos e netos que usam o computador. Eu comecei a gostar porque o meu guri tem lá em casa, comecei a me interessar e as minhas amigas, ai Mara, por que tu não entra? E eu disse, mas eu não tenho. Elas disseram, então procura, vai fazer um curso. Meu marido fez e aprendeu. E eu acho também para a gente aprender cada vez mais e mostrar para as outras pessoas que a gente consegue, que a gente chega lá. Sione adquiriu o primeiro computador da família há dois meses e agora aproveita a novidade das redes sociais. E a primeira coisa que a gente quer fazer é o Face, né, para poder falar com os amigos, enfim. Então, isso foi a primeira coisa que eu fiz, né. Quem é que te ajudou em casa? Foi uma colega minha e a minha filha que me ajudaram a fazer porque eu não sabia como fazer. Hoje eu vi o professor fazendo, né, o Fabrício. É muito simples, né. Hoje eu já fiz de amigos, da minha mãe eu fiz o Face para ela. De acordo com uma pesquisa divulgada no ano passado, os idosos navegam em média cinco horas na internet por fim de semana. Os assuntos que interessam são os mais diversos. Tu vai atrás de informações, né, muita coisa assim de informações. Eu gosto muito disso. Entro no SN, política, alguma coisinha, não sou muito, né, mas vou assim um pouco na política, como toda mulher novela, né, o tempo. Coisas assim, bem, um pouquinho de cada coisa eu gosto de olhar. Todo dia eu entro. Eu gosto de pesquisar, gosto muito sobre mapas e pesquisa de qualquer coisa assim na internet. Eu acho muito útil. Essa turma comprova que pescar e fazer tricô não são as únicas atividades que podem atrair a atenção de quem já viveu muito. E que para aprender, nunca é tarde. Já perceberam que existe um novo mundo no online e agora pode ser a hora de conhecê-lo melhor.